A paz do Senhor Jesus, chegamos com mais uma pré-aula da nossa lição Discipulado Família Cristã, para você que está usando na Escola Bíblica Dominical ou talvez no seu grupo de discipulado, num pequeno grupo, quem sabe você está utilizando aí para apenas ministrar a um casal, mas vale a pena todo investimento no aprendizado da Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o tema Filhos, bênçãos de Deus, uma herança divina. E o textuário que nós temos para hoje é o Salmo 127, 3. Aliás, Salmo 127 junto com o 128 são considerados os Salmos da família. Então você pode ler esses dois Salmos antes de ministrar a lição e eu creio que vai ser de grande valia para enriquecer o conteúdo da aula. Diz assim a Palavra de Deus, Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, Salmo 127, 3. E a verdade prática é que os filhos são entregues aos seus pais como um precioso depósito, o qual Deus requererá um dia de suas mãos. Os filhos são entregues aos seus pais como um depósito, o qual Deus requererá um dia de suas mãos. Podemos colocar aqui a parábola dos talentos. O Senhor deixou com os mordomos um talento ou mais talentos para serem desenvolvidos, trabalhados. E depois voltou e pediu prestação de contas. E na questão de educação de filhos é a mesma coisa. Deus entregou um bem valioso para os pais. E eu me incluo porque eu também sou pai. Deus colocou um tesouro nas nossas mãos que são os nossos filhos. E um dia Ele vai requerer contas de nós. Eu tenho aqui o comentário da Bíblia de Estudo do Discipulado. E Ele diz que precisamos lembrar que somos mordomos e não donos dos nossos filhos. Eles são entregues a nós por um tempo, para que possamos desenvolvê-los e devolvê-los para Deus na hora que Ele pedir. Então nós precisamos investir, investir tempo, investir amor, investir qualidade na vida dos nossos filhos, porque eles são uma herança, mas não uma herança permanente. Deus nos entregou por um tempo. E depois nós vamos entregá-los, de certa forma, ao mundo. Mas um dia Deus vai requerer a prestação de contas de todos nós. E nós temos leitura diária. Marcos 12, 31. Amor está acima de qualquer dever dos pais. Segundo a Coríntios 12, 14. É dever dos pais sustentar seus filhos. Deuteronômio 6, do 6 ao 7. Ensinar a palavra de Deus aos filhos é uma ordem divina. No Efésios 6 e 4. Os pais devem ser discipuladores dos filhos. E Hebreus 11 e 20. Os pais devem abençoar seus filhos. E Deuteronômio 30, do 15 ao 19. Os pais devem deixar um legado moral, social e espiritual aos seus filhos. E a leitura bíblica em classe, como não poderia deixar de ser, é o Salmo 127, versículos 1 ao 5. O Salmo inteiro. E também Efésios 6, do 1 ao 3. Que diz assim, Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Então nós vemos aí que os filhos, eles são uma herança divina. E o século XXI que nós vivemos hoje é um século marcado pelo ataque constante à família. Especialmente a família nuclear, a família tradicional, composta por pai, mãe e filhos. E essa confrontação de valores, ela acontece diariamente e diuturnamente. Nós recebemos ataques todos os dias, desde o momento que abrimos os olhos pela manhã, ao sair do nosso devocional com Deus, nós já podemos observar ao nosso redor a influência maligna na sociedade. Então é através da internet, nas redes sociais, no noticiário, ao andar na rua, nas rodas de conversas, nós vemos que a família está sendo frontalmente atacada. Os valores familiares estão sendo atacados. Porém, meus queridos irmãos, nós temos que entender que a nossa posição é a posição da Bíblia. A palavra de Deus, nós costumamos dizer, é o manual da família. É o manual da vida do ser humano. E nós vemos que muitos, nos dias de hoje, escolhem não ter filhos, porque acham que o filho vai cercear a liberdade dos pais. Querem ter uma vida independente, uma vida de prazeres, sem ter a questão da paternidade ou da maternidade. Então é uma escolha, embora no Antigo Testamento era condenado, no Novo Testamento é tolerado, porém é uma escolha que compromete algumas das funções do casal, no sentido de multiplicar, de encher a terra. Porém, é respeitável a pessoa ter essa posição, desde que haja realmente uma ordem divina, mesmo que a pessoa, ou se a pessoa ouvir Deus, então dizendo que ela necessita não ter filhos. E nós vemos no apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 7, que Paulo escolheu ser solteiro e recomendava para as pessoas ser solteiro para poder estar livre e desimpedido fazendo a obra de Deus. Mas isso é uma vocação especial de Deus, não é uma regra geral. Agora, tem outros que escolhem ter filhos para simplesmente se realizar através dos filhos. Então, ter o filho como um objeto. E nós chamamos isso de coisificação da criança. A criança se torna um objeto de alegria, de prazer para o pai e para a mãe, mas ele esquece que ela é uma pessoa que tem necessidades, que requer o cuidado, que requer muitas outras coisas. Então, tem que ser algo pensado. A questão de ter filhos e como educar esses filhos. Nós vemos no Antigo Testamento, como eu já mencionei, que ter muitos filhos era símbolo da bênção. E nós vemos no Salmo 127, versículo 5, que os filhos são o presente do Senhor, uma recompensa que ele dá, no versículo 13. E no 5, que feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os inimigos às portas da cidade. Então, veja que é uma bênção que Deus promete para aqueles que têm muitos filhos. Também, não tê-los era considerado maldição. Então, lá em Gênesis 30, versículo 2, Jacó se enfureceu com Raquel e disse, Por acaso sou Deus? Perguntou ele. Foi ele que não permitiu você ter filhos. Então, quando Raquel insistia com ele, dizendo para que ele desse filhos a ela, E ela não podia ter filhos, mas apenas a sua rival, que era a Lia. Então, ela se enfurece. Porém, nós vemos que não ter filhos era uma permissão divina. Agora, nós entendemos no Novo Testamento que não é uma evidência exata de a pessoa ser abençoada ou não ser como uma maldição. Mas, sim, nós temos que entender quais são os planos, os propósitos, os projetos de Deus para a vida de cada família, de cada casal. Agora, aos casais cristãos, é inaceitável a ideia de que conceber filhos é sinônimo de ter muitos problemas. Não. Filhos não são problemas. Biblicamente falando, os filhos são bênção de Deus. É claro que existem filhos insensatos. E nós vemos em Provérbios 10 e 1, Salomão dizendo que o filho sábio alegra seu pai. O filho tolo entristece a sua mãe. Então, um filho sábio é a alegria de toda a família. Agora, um filho tolo, insensato, realmente traz muito problema. E, muitas vezes, a causa dessa insensatez é o descuido dos pais na educação dos filhos. E nós vemos que eles não treinaram o seu filho para ser um sábio. Não ensinaram como essa criança deveria se portar. Porque o ensinamento bíblico, ele deve ser um treinamento. Provérbios 22 e 15 diz assim, ó. O coração da criança é inclinado à insensatez. Mas a vara da disciplina a afastará dela. Então, os pais têm que disciplinar os filhos como um treinamento. Não está falando em espancar. Embora muitos comentaristas cristãos dizem que dar umas varadinhas de vez em quando não vai fazer mal para os filhos. Porém, a violência de qualquer outra forma, uma varada violenta, e isso é antibíblico, anticristão e também é passível de condenação pela lei. É uma varadinha. Não tem problema, desde que seja com amor e quando todas as outras formas de disciplina estiverem esgotadas. E a questão mais, assim, na vara da disciplina, de certa forma, é simbólica. Porque tem várias formas de disciplinar. E você pode disciplinar o seu filho tirando-o da insensatez. Então, nós, seres humanos, nascemos com a insensatez do coração por causa da nossa natureza humana pecaminosa. Após a queda do homem, o homem se tornou pecador. E, naturalmente, ele precisa ser treinado para viver uma vida de sabedoria na presença de Deus. Provérbios 29 e 15 diz assim, ó. A criança que é corrigida se torna sábia, mas o filho indisciplinado envergonha sua mãe. Então, isso a gente observa no dia a dia. É um provérbio de quase 3 mil anos atrás, mas reflete o que nós vivemos nos dias atuais. O versículo 17 diz, Discipline seus filhos e eles darão paz a seu espírito e alegria a seu coração. Então, o grande problema que, muitas vezes, famílias reclamam dos seus filhos é porque erraram e erram na educação dos filhos. Mas Deus tem poder para restituir, Deus tem poder para restaurar famílias e para recomeçar, reconstruir uma nova história. Mas aquilo que já foi plantado desde a infância, muitas vezes vai permanecer. Eu vejo muitos pais cristãos se converteram depois que seus filhos estavam adolescentes, rebeldes, e hoje sofrem muito com seus filhos, porque durante todo o período da infância e da adolescência não semearam coisas boas na vida dos seus filhos. E a conversão, a salvação, ela traz para nós o perdão e a remissão dos pecados. Porém, as consequências daquilo que plantamos, naturalmente vamos colher. Por isso que temos que começar a semear coisas boas no momento da decisão para Jesus. E eu vejo um ponto central nesse tópico, né? É que os filhos são a bênção que vem do Senhor. E são entregues como um precioso depósito, da qual um dia prestaremos contas a Deus. Agora vamos ver a questão da herança do Senhor. Qual é o maior presente que recebemos de Deus? Você pode responder, é a vida, sim, é a vida. Mas recebemos um presente que além da nossa vida, a vida dos nossos filhos são o presente de Deus. E o maior presente para o casal são os filhos. Os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, de Salmo 127, 3. Então, nesse sentido de herança, significa um dom transmitido de uma geração para as seguintes. Ou seja, um presente. E nós recebemos um presente de Deus, são nossos filhos. Assim como nós, como filhos, somos um presente de Deus aos nossos pais. Então, nós precisamos investir. Eles são um depósito que está nas nossas mãos. E nós precisamos investir neles. Investir em tempo de qualidade, investir em cuidado, investir em educação, em boas maneiras e na instrução da fé. E aqui nós vamos ver, então. Então, nos deveres dos pais, nós temos amar. Nenhum dever dos pais está acima do amor. O Senhor Jesus falou em Marcos 12, 31, que o segundo mandamento é igualmente importante ao primeiro, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E é assim, ame ao seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior que esses. Então, amar ao próximo como a si mesmo é um dever dos pais. E quem é o meu próximo? A pergunta dos fariseus. Primeiro, nós vamos amar a esposa. A esposa é o próximo mais próximo. Depois os filhos. Depois a parentela. E aí vem os nossos discípulos, a comunidade cristã, a igreja do Senhor, os nossos mentores e líderes. Enfim, de uma forma geral, vem os domésticos da fé e a sociedade depois como um todo. Então, todos devem ser alvo do amor, mas a intensidade desse amor deve ser maior no círculo íntimo. A esposa e os filhos. Outro dever dos pais é prover. Cabe aos pais prover o sustento dos filhos. O apóstolo Paulo falando aos seus filhos espirituais em Corinto, ele diz que, olha, agora eu irei visitá-los pela terceira vez e não serei um peso para vocês. Não quero seus bens, quero vocês. Afinal, os filhos não ajuntam riquezas para os pais. Ao contrário, são os pais que ajuntam riquezas para os filhos. Segundo a Coríntios 12, 14. Paulo está dando ensinamento de pais e filhos espirituais, mas também se aplica a pais e filhos biológicos. Então, o pai, ele deve prover o sustento do filho. O pai é o provedor. Junto com a mãe, eles sustentam. E nesse caso também aqui, a provisão vem também do cuidado. Então, cuidar da saúde, cuidar da alimentação, uma alimentação correta, balanceada para a criança, para o adolescente, o jovem. Ensiná-lo a amar, a retribuir esse amor. Então, essa provisão da educação, a provisão do cuidado, isso é muito interessante. E o melhor investimento são os nossos filhos. Então, o grande investimento, primeiramente, é o tempo de qualidade e, segundo, a educação. Então, muitos querem investir nos filhos dando o melhor videogame, o melhor tablet, o melhor smartphone. E não é isso que a Bíblia ensina. Embora você pode dar, mas não para compensar a ausência, mas dar como mérito em algum momento específico. Porém, queridos, a provisão, o que é o básico da provisão? É a alimentação correta e balanceada, esse sustento, a educação e tudo aquilo que vem a fazer bem para o crescimento e desenvolvimento dos filhos. Depois vem o ensino em si. Eu o diferenciei da educação, no sentido de que a educação da escola secular, esse é um investimento na área da provisão. Mas o ensino é onde nós educamos a criança para a vida. Então, primeiramente, ensinar a palavra de Deus para os filhos, repetir a palavra de Deus. É o mandamento do Senhor ensinar a criança a ir para os cultos e ensinar a ética, os valores, as boas maneiras. Isso inclui como um dever dos pais. Não é a escola que vai deixar a criança mal educada ou que vai fazer com que se revele a má educação. Mas, sim, é a falta de educação de casa. Uma certa vez, uma mãe procurou a professora reclamando. Olha, meu filho está falando muito palavrão, está se comportando mal. O que vocês estão ensinando para ele na escola? E a professora disse, nós estamos ensinando português, matemática, geografia, história. Mas quem deve ensinar boas maneiras é você, que é a mãe. Então, esse conselho é um conselho que vale para todos nós também. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, diz assim. Veja que a palavra de Deus, ela fala da repetição com frequência. É, em outra tradução diz, inculcar a palavra de Deus. Então, é um treinamento. É um treinamento. Não é algo que se faz de vez em quando. É todo dia e toda hora. Quando estiver em casa, quando estiver caminhando, ou seja, nos dias de hoje, estiver no carro, levando o filho para a escola, quando você for deitar, quando se levantar, todo momento é o ensino da palavra de Deus como um estilo de vida no lar cristão. Também vemos o discipular. A palavra discípulo, que é um dos deveres dos pais, vem da radical, da raiz, disciplina. Outro dever dos pais é discipular. Nós vemos que a palavra discípulo, ela vem da mesma raiz, ou da mesma radical, que é a palavra disciplina. Então, quando se fala em disciplinar, se fala também em disciplinar. E vem do verbo grego de sere, que é aprender. Desse modo, o pai discipulador, a mãe discipuladora, ensina os seus filhos e, se necessário, também aplica a disciplina. Lembrando que disciplinar não é espancar, mas é um ensino de uma forma disciplinada. E nós vemos isso muito bem num dos versículos mais conhecidos da Bíblia Sagrada sobre a educação de filhos. Provérbios 22 e 6. Ensine seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Na Bíblia é NVT. Ou ensine a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Que é justamente na Almeida Revista e Corrigida. Ensinar os filhos no caminho certo, para que quando eles envelheçam, eles não se desviem do caminho. E isso fala do caminho certo, tanto na questão de fé, quanto na questão de profissão, quanto na questão de educação, de boas maneiras, de integridade, e ensinar aquilo que nós queremos do filho. O caminho que a gente quer que ele siga, deve ser ensinado desde pequeno. Então tem pais que, já numa fase de adultos, ou até mesmo pais aí da meia-idade, da terceira idade, reclamam que o filho não lhe visita, que o filho é ingrato, que o filho não ama, que o filho é mal criado, que o filho não honra. Mas você ensinou esses valores para o filho quando ele era criança? Você tem que deixar claro o que você espera dele. Então, se você quer, daqui a alguns anos, ter um filho grato, ensine gratidão. Primeiro, a parte do ensino do discipulado é através do exemplo. Jesus ensinou pelo exemplo e depois por palavras. E o maior ensino é pelo exemplo. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então nós vemos que a disciplina com relação aos filhos, ela se dá no ensino da palavra de Deus e dos valores. Então eu vou discipliná-lo a ser grato. Primeiro, eu tenho que manifestar gratidão aos meus pais. Ele vai seguir esse exemplo. Segundo, eu tenho que manifestar gratidão a todas as pessoas ao meu redor. Terceiro, ensinar e fazer. Dizer obrigado sempre que alguém me servir, sempre que alguém me beneficiar, me atender, ainda que seja a obrigação da pessoa dizer muito obrigado. E ensinar o filho, corrigir. E quando ele não disser obrigado, filho, diz obrigado. Seja grato. E à medida que eu for ensinando sobre gratidão, ele vai crescer uma criança, um adolescente, um jovem grato. E quando for adulto, eu vou colher gratidão do meu filho, se eu ensinei ele a ser grato. E isso não é só com a gratidão, né? Com todas as virtudes que nós queremos ensinar para os nossos filhos. Além disso, o pai e a mãe têm o dever de abençoar. Então, desde a criação, Deus abençoa os seus filhos. Nós vemos que em Gênesis 1, 28, Deus abençoa o homem e a mulher e diz assim, sejam férteis, multipliquem-se, eixam e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Eu falando aqui em abençoar, eu estendi a mão. Por quê? Porque é natural, né? A benção, ela se dá com as mãos estendidas. Então, quando você abençoa, significa que a pessoa vai em paz, ela vai com a cobertura espiritual. Isso nós vemos na vida dos patriarcas. Em Gênesis 27, no versículo 4, no versículo 30, Isaque abençoou Jacó e Esaú. E lá no capítulo 48, versículo 15 e 16, Jacó abençoa José e os seus filhos Efraim e Manassés. Depois nós vamos ler o capítulo 49, capítulo 50, ali tem muitas bênçãos de Jacó para os seus filhos, para as doze tribos, porque eles entendiam o poder da bênção. E mesmo que ainda hoje já perdeu um pouquinho essa moda, vamos dizer assim, de abençoar, abençoar não estar na moda, né? Como eu fui criado pelos meus pais, quando tinha um parente, uma pessoa mais velha, benção padrinho, benção tio, benção vô, benção vó, né? E recebia a bênção. Hoje muitas coisas acontecem porque as crianças, ao invés de serem abençoadas, elas são amaldiçoadas. E quando o pai e a mãe amaldiçoam seu filho, falam um nome, um palavrão, abre a legalidade para Satanás entrar naquela palavra, primeiramente para trabalhar na mente da criança, mas também para ter legalidade, para agir no meio da família. Hebreus 11, 20, diz assim, Pela fé, Isaac prometeu bênçãos para o futuro dos seus filhos, Jacó e Esaú. Pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos filhos de José e se curvou para adorar, apoiado em seu cajado. Veja que os heróis da fé, eles abençoaram pela fé. Então declare, meu filho, você vai ser uma bênção. Meu filho, você é abençoado. Meu filho, você é obediente. Mas pastor, ele não é nada disso. Mas então comece a abençoar pela fé. Faça como os patriarcas e você vai ver todas as bênçãos que você ministrar serão recebidas porque o pai e a mãe têm esse poder dado por Deus de abençoar a sua descendência. Outra coisa importante é o legado. Então o legado é uma herança de valor positivo ou negativo deixado por alguém para os seus descendentes. Então o dever dos pais é legar. Legar riquezas, primeiramente, pode ser riquezas materiais, sem dúvida, mas as melhores riquezas são a riqueza moral, social e espiritual. Porque você vai ajudar com que o caráter do seu filho, ele se torne um caráter positivo e ele seja abençoado e honrado. Tanto no sentido da comunhão, do relacionamento com Deus, do seu relacionamento da bênção na igreja e também na sociedade de uma forma geral. Então nós vemos em Deuteronômio capítulo 30, do 15 ao 19, a bênção e a maldição. E ali na bênção e a maldição você vê que Deus promete um legado de bênção para aquele que obedecer e honrar os mandamentos do Senhor, mas também um legado de maldição para aqueles que desobedecerem e desonrarem ao Senhor. Provérbios 13 e 22 diz assim, A pessoa de bem deixa herança para os seus netos, mas a riqueza do pecador vai para as mãos do justo. Olha que coisa interessante. Aquele que é abençoado e abençoador, uma pessoa que vive o projeto de Deus, um verdadeiro pai espiritual, ele deixa uma herança para os seus filhos e consequentemente que passa para os netos. o legado não morre, mas o pecador, as riquezas que ele adquire, ele perde e vai cair na mão do justo, porque Deus é justo e ele age com justiça. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos ainda aqui, nesse contexto dos deveres dos pais, que hoje em dia os pais estão transferindo a educação dos filhos para a escola e o discipulado dos filhos para a igreja. Quando na verdade nós precisamos nós mesmos imprimir os traços do caráter que recebemos de Cristo na vida dos nossos filhos. Porque muitas vezes você vai ter o referencial do teu filho, vai ser talvez o discipulador, a discipuladora infantil, o educador, a educadora da escola, que pode ser bom, pode ser uma bênção. Porém, hoje nós vemos na educação, no mundo moderno, valores liberais, valores principalmente do marxismo cultural, valores invertidos, estão chamando aquilo que é errado de certo e o certo de errado. E se o teu filho não tem você como o verdadeiro seu educador, se você não deixou marcado o seu caráter com as marcas do caráter cristão, ele pode receber influência externa e essa influência pode ser negativa. Menos mal se for de um pastor ou de um discipulador. Porém, quem deve ensinar os filhos são os pais. A palavra ensinar vem do latim insignare. Significa colocar uma insígnia, colocar uma marca, cravar dentro, imprimir na alma. E eu e você temos o dever de ensinar, através do exemplo e através das palavras, os nossos filhos imprimir na alma deles. Tanto na área espiritual, quanto na área educacional, também na área secular. E também, queridos, nós devemos ensinar os nossos filhos a honrar, nos honrar, honrar o pai e honrar a mãe. E em Efésios 6 e 2 diz assim, honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Então, é uma promessa importante. É muito importante você ensinar honra, cobrar honra. Muitas vezes você pensa, não, meu filho tem obrigação de me honrar, tem obrigação de fazer isso. Porém, querido, ele pode ter obrigação, mas se ele não for ensinado, ele não vai saber fazer ou como fazer. Então, você precisa ensiná-lo em como honrar. Porque isso é benefício para ele. Você quer que ele viva bem e que prolongue os dias na terra? Então, ensine ele a te honrar. E nós vemos os deveres dos filhos também. Aqui é um outro tópico da nossa lição de mestre. Os deveres dos filhos são a obediência e vamos ver a diferença entre o filho obediente e o desobediente. No sentido da palavra de Deus, nós vemos que cada vez mais, nos dias de hoje, a tendência natural do esfriamento do amor, da multiplicação da iniquidade, também o apóstolo Paulo adverte que nos últimos dias nós teremos homens desobedientes aos pais, ingratos e profanos. Olha o que diz 2 Timóteo 3, versículos 1 e 2. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Os tempos que vivemos hoje são tempos trabalhosos, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Olha que situação que reflete o mundo atual. Serão arrogantes, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Então, é a tendência do mundo ao nosso redor. Mas o lar cristão, ele é um ponto de referência para a humanidade. A tua casa, meu irmão e minha irmã que estão me ouvindo, é um farol que dá direção para as pessoas chegarem ao porto desejado. A tua casa, o teu lar, ela é uma casa edificada sobre a rocha, ela é o modelo de Deus. É um exemplo que a família, os valores familiares ainda estão de pé e que vale a pena e que o projeto de Deus da família não está frustrado. Portanto, nós temos que ensinar os nossos filhos para que eles sejam um exemplo, para que eles sejam uma bênção nas mãos do Senhor. E nós vamos ver que é um trabalho árduo, é um trabalho árduo criar os filhos, mas nós temos que ensinar que eles têm alguns deveres. E tudo depende de como nós ensinamos. Eu repito o mesmo que eu falei antes. Se você quer um filho grato, ensine para ele gratidão desde o início. Se você quer um filho obediente, ensine obediência. Se você quer um filho que te honre, ensine-o a honrar. E a obediência aos pais é o primeiro dever dos filhos. Nós vemos o texto que está transcrito na lição, Colossenses 3 e 20. Filhos, Obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Então, obedecer aos pais, agora me dirigindo aos filhos, e todos são filhos, todos nós somos filhos, independente, filhos biológicos, tem pessoas que não conheceram, talvez o seu pai, a sua mãe, são órfãos, mas tem pais e mães por consideração. Então, olha só, é dever do filho obedecer os pais. Por quê? Porque agrada ao Senhor. Só esse motivo, se eu sou servo de Deus, eu vou fazer o que agrada ao meu Senhor. Segundo, obedeça aos seus pais no Senhor, pois isso é justo, obedecer aos seus pais no Senhor. Então, aqui fala tanto de pais biológicos, ou pais legais, mas fala de pais espirituais também. Mas fala de pais espirituais também. Obedecer aos seus pais no Senhor, obedecer aos pastores, obedecer aos líderes, obedecer ao seu mentor, ao seu discipulador. Isso é justo, é justiça, é exercer uma vida de justiça, obedecer os pais no Senhor. Aí vem a pergunta, mas se o meu pai não serve ao Senhor, meu pai ou a minha mãe são incrédulos, você deve também honrá-los, e deve também obedecê-los, porque agrada ao Senhor, e porque é justo. Porém, aí o único caso de desobediência, que é onde também se permite, a desobediência civil na Bíblia, é quando o pai ou a mãe, manda o filho praticar algo que desagrada a Deus. Se o teu pai é a tua mãe, mandar você mentir, não minta, aí Deus te libera de você desobedecê-lo, porque a lei maior é a de Deus, e segundo, é a lei da família, dos pais, é o ensino dos pais. Então, Deus, Ele não quebra a autoridade dos pais, vamos imaginar que os filhos estão aqui, debaixo desse guarda-chuva dos pais. Então, Deus, Ele não vai atravessar esse guarda-chuva, a menos que esse guarda-chuva aqui esteja furado, ou seja, que não esteja cobrindo espiritualmente. Então, você tem que obedecer o teu pai, você está nessa relação de cobertura espiritual do teu pai e da tua mãe, mas no momento que Ele pede para você infligir a lei maior que é de Deus, então Deus, Ele quer que você obedeça a lei dEle. Agora, quando o pai e a mãe estão debaixo da lei do Senhor, aí você deve, então, obedecer em tudo, em todas as coisas. Porém, Deus não tira a autoridade dos pais, Ele não remove essa autoridade nas questões normais do dia a dia. Ele só removerá se o teu pai e a tua mãe, por exemplo, que não são crentes, mandar você beber, bebida alcoólica, mandar você se viciar em drogas, em cigarros, mentir, roubar, enganar, defraudar, praticar algum tipo de crime, de delito, te ensinar um mau caminho, então, Deus, Ele não quer que você inflija a lei dEle. A lei dEle é maior do que a do pai. Mas, se o teu pai, por exemplo, ele não é cristão, mas ele manda você fazer algo que é justo, que é honesto, ou ele diz, olha, meu filho, você tem limite de horário para chegar em casa. Ah, mas o meu pai não entende que eu vou para a igreja, que eu, às vezes, eu demoro depois do culto, converso com meus amigos, mas o teu pai te deu uma ordem, e Deus não vai quebrar essa ordem. Acabou o culto, vai para casa. Se ele ordenou isso, não fica com os amigos, mesmo amigos cristãos, que está infligindo, então, desobedecendo, infringindo, melhor dizendo, a lei que seu pai colocou. É justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem, e tenha as vidas longas sobre a terra. Então, quem não honra o seu pai e sua mãe, cria uma trava, uma barreira, você cria como que um paredão, não um paredão de proteção, mas um muro para bater e quebrar a cara. Você não vai bem, porque você vai quebrar a cara. Agora, quando você honra o teu pai e tua mãe, você vai bem. Ou seja, todas as travas saem, e você consegue alcançar o seu objetivo na vida. Não quer dizer que todo mundo que morre cedo, desonrou o pai e a mãe, não. Mas, Deus tem um propósito em cada vida. Mas, pela observação, pelos anos de experiência no ministério, todo filho desobediente, todo filho que desonra o pai e a mãe, ele tem uma vida curta, tem uma vida trágica, porque se envolve com as pessoas erradas, entra no caminho da incessatez, e não no caminho da responsabilidade, da sabedoria. Também, vemos aqui na palavra de Deus, então, o próprio mandamento lá em Êxodo, né, 20 e 12, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, é o mandamento do Antigo Testamento, mas é um mandamento que se repete, o princípio é o mesmo para o Novo Testamento. agora vamos fazer o paralelo, que você, professor, pode fazer até um quadro, né, com essas figuras, com esses personagens bíblicos, e, de repente, buscar imagem deles na internet, e fazer uma tabela, né, para colocar lá, no, a obediência versus a desobediência. E, na tabela de um lado tem, por exemplo, exemplo de obediência, os filhos de Noé foram salvos pela obediência a seu pai, entraram na arca. Sansão foi destruído pela desobediência aos pais. Você pode fazer o paralelo de Sansão e de Noé. A obediência, Samuel foi chamado para ser sacerdote pela obediência. Ele obedeceu a sua mãe, quanto mais tenra idade, quando foi desmamado, obedeceu a Eli, que era o seu pai, era o pai adotivo, responsável, era o sacerdote que cuidava da vida dele. Por outro lado, os filhos biológicos de Eli foram mortos por Deus, porque eram desobedientes. Então, você pode colocar Samuel e os filhos de Eli. O rei Davi foi aceito por Deus, devido à obediência incondicional a Deus. Ele era um homem, segundo o coração de Deus. Mesmo com as suas falhas e erros, mas ele sempre procurou obedecer a Deus, e quando pecou, se arrependeu, pediu perdão e restituiu aquilo que era necessário. Já o rei Saul, um homem que aparentemente pecou menos na área moral e moralidade sexual do que Davi, porém foi rejeitado por Deus por ser desobediente às regras, não tinha princípio de submissão, de honra, de obediência, ele desobedeceu Samuel, e por isso Deus o rejeitou. Ex do 20, versículo 12, quem obedece tem vida longa, ou melhor, vou começar aqui com Provérbios 13 e 13, parte B, quem obedece é recompensado. Provérbios 13 e 13, parte A, o que desobedece perecerá. O Ex do 20, 12, o que obedece tem vida longa, já o desobediente vive pouco, é aquilo que eu já mencionei. O que obedece tem comunhão com Deus, mas o desobediente vive separado de Deus, porque os nossos pecados, as nossas desobediências, fazem separação entre nós e o nosso Deus. O obediente, lá no Deuteronômio 28, é abençoado. E no mesmo capítulo, versículo 15, o desobediente não recebe a bênção de Deus. Então, queridos, vale a pena ser obediente. Obedeça o teu Pai no Senhor. Há dias atrás, eu aconselhava uma família, e o principal problema era a educação dos filhos. Era o problema familiar, o cuidado ali dos filhos, a rebeldia dos filhos. E nesse aconselhamento, eu disse para a filha, o caminho que você está trilhando, teu pai e tua mãe já passaram há muitos anos. Os teus pais, o teu pai e a tua mãe, eles estão em um patamar elevado, eles estão enxergando longe, porque a experiência foi uma escalada que os levou ao cume da montanha. Você só está chegando no pé da montanha, você não tem visão, você não enxerga um palmo na frente do nariz, mas suba o caminho do ensino, da experiência, e principalmente o ensino do aprendizado pela sabedoria. E quando você chegar lá em cima do monte, você vai ter uma visão ampla da realidade. E ela ficou me olhando assim, apavorada. E eu disse, olha, tudo que você está praticando, está cometendo, teu pai e tua mãe, já aprenderam o que era errado, e muitas vezes erraram, falharam, e pagaram preço caro. Eles não querem que você pague esse preço. Então, obedeça o teu pai e a tua mãe, porque é melhor para você. É a melhor maneira de viver, é estar debaixo da submissão. Como eu falei na aula passada, submissão é estar debaixo de outra missão. Então, o filho, quando ele está na casa dos pais, e também depois que ele sai do ninho para viver a sua vida, ele tem, então, que ser submisso. Ele está debaixo da missão dos pais. Ele só vai ter a sua missão a partir do momento que ele for o chefe da família ou a esposa. O esposo é a esposa. Então, ele vai ter uma outra missão. A esposa vai ter que ter submissão ao marido, ou seja, ela vai ter que estar debaixo da missão do marido e começa-se um novo ciclo. Porém, meus amados irmãos, a palavra de Deus é o norte para nós nos espelharmos. A palavra de Deus ensina muita coisa e eu quero recomendar aqui para todos os pais e filhos. Um dos melhores livros da Bíblia para a gente aprender sobre isso é Provérbios. Quer ser uma pessoa sábia? E isso inclui você ser um bom pai, uma boa mãe, um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho, uma boa filha, um bom servo de Deus, um bom cidadão, leia o livro de Provérbios. Eu tenho a prática diária de ler todos os dias o Provérbio do dia. Nesta manhã, eu li o Provérbio de hoje, que justamente era um dos Provérbios que nós lemos aqui no capítulo 22. Então, todos os dias, Deus tem um maná novo para nós. Se você ainda não tem o hábito de devocionar o diário, comece a ler o Provérbio do dia. Leia, por exemplo, no dia primeiro, Provérbios 1, e assim vai. Tem 31 Provérbios. Caso o mês tenha só 30 dias ou 28 dias, você lê os restantes. Então, no último dia do mês, você lê todos que faltam e começa de novo no dia primeiro. É o primeiro momentinho do devocional. No discipulado, a gente ensina também a ler, começar a ler pelo Evangelho de João, um capítulo por dia, depois todos os demais capítulos dos Evangelhos e depois todo o Novo Testamento na ordem do Novo Testamento. E você vai ter também uma visão panorâmica da vontade de Deus para você. Mas o que não pode é um lar sem ter a leitura diária da Palavra de Deus. Então, fica aí o meu conselho. Concluímos a nossa lição. Queremos agradecer você pela audiência. E fica conosco. Nós estamos todas as semanas postando as pré-aulas do discipulado Família Cristã para enriquecer a sua aula e aumentar o seu conhecimento da Palavra de Deus e para que você seja um instrumento de Deus para aplicar a EBD e o discipulado Família Cristã. Também quero convidar você a curtir o canal da IEAD, ativar o sininho para as notificações e também curtir ou se inscrever, melhor dizendo, no canal Discipulado para o Brasil, onde nós temos muitos outros recursos voltados para a área do discipulado. E ali, na descrição do vídeo, nós vamos ter também os dois links para você entrar nos grupos de discussão dessa revista. Temos o grupo EBD Família Cristã tanto no WhatsApp quanto no Telegram e você é nosso convidado a entrar no grupo e fazer o uso do conhecimento da Palavra de Deus. Que Deus abençoe você e até a nossa próxima lição, se Deus permitir. tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL